Vamos pensar no que significa ter 8 terços e dividi-los por 1 terço. Deixem-me desenhar uma reta numérica. Aqui está a minha reta numérica, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é 2 e aqui é 3. Agora vamos marcar 8 terços. Para fazer isso, vamos dividir cada unidade em terços. 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços, 7 terços, 8 terços, mesmo aqui. E aqui é, obviamente, 9 terços que nos faz chegar ao 3. Então, isto aqui é 8 terços. Uma forma de pensar em 8 terços a dividir por 1 terço é olharmos para a reta numérica e contarmos quantos saltos de 1 terço teríamos que dar para chegar a 8 terços. Como estamos a partir 8 terços em secções de 1 terço, quantas secções teríamos ou quantos saltos teríamos que dar? Vamos pensar nisso. Se estamos a dar saltos de 1 terço, vamos ter de dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos. Então, podemos ver isto como... Vamos fazer isto noutra cor, vamos fazer a laranja... Partindo destes 8 saltos, podemos ver 8 terços a dividir por 1 terço é igual a 8. Por que é que isto faz sentido? Quando dividimos coisas em terços, cada unidade passará a ter 3 saltos. O que quer dizer que, independentemente do valor a que queremos chegar, teremos de multiplicar esse número por 3 saltos. Outra forma de pensar nisto é dizer que 8 terços... 8 terços a dividir por... A dividir por 1 terço é a mesma coisa que 8 terços vezes 3. E podemos escrever assim. Podemos escrever vezes 3, assim. Ou, se quisermos escrever 3 como fração, podemos escrever 3 sobre 1. Já sabemos como multiplicar frações. Multiplicamos os numeradores. 8 vezes 3. Deixem-me usar a mesma cor. Temos agora 8 vezes 3 no numerador. 8 vezes 3. E temos 3 vezes 1 no denominador. 3 vezes 1 no denominador, o que dará 24 terços. Que é o mesmo que 24 a dividir por 3, o que, mais uma vez, é igual a... É igual a 8. Vamos ver se isto continua a fazer sentido. Se, em vez de dividirmos por 1 terço, dividirmos por 2 terços. Vamos pensar no que 8 terços a dividir por 2 terços é. Quanto é 8 terços a dividir por 2 terços? Mais uma vez, isto é como perguntar. Se quisermos partir este segmento com 8 terços, este segmento entre 0 e 8 terços, em secções de 2 terços, ou saltos de 2 terços, quantas secções, ou quantos saltos, teríamos de ter? Vamos ver. 1 salto. Deixem-me usar uma cor diferente. 1 salto. Isto é da mesma cor que 8 terços. Poderíamos dar 1 salto. O meu computador está a fazer coisas esquisitas. Poderíamos dar 1 salto, 2 saltos, 3 saltos e 4 saltos. Como podem ver, 8 terços a dividir por 2 terços é igual a 4. Será que isto faz sentido neste mundo aqui? Se tivermos 8 terços e fizermos a mesma coisa, dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pela fração inversa. Então, vamos multiplicar por 3 meios. Multiplicamos pelo inverso de 2 terços, que é 3 meios. E o que é que obtemos? Multiplicamos os numeradores e obtemos 8 vezes 3, que é 24. E no denominador ficamos com 3 vezes 2, que é igual a 6. 24 a dividir por 6 é igual a 4. Faz sentido obtermos metade do valor como resposta. Se compararmos o que fizemos aqui com o que fizemos aqui, temos quase a mesma coisa. Só que aqui dividimos por 1 e aqui dividimos por 2. Isto faz sentido? Claro. Porque aqui cada salto é duas vezes mais longo e por isso só precisamos de dar metade dos passos. No primeiro exemplo, vimos porque é que fazia sentido multiplicar por 3. Quando dividimos por uma fração, para cada espaço damos 3 saltos e é por isso que quando dividimos por esta fração, seja o que for que esteja no denominador, vamos multiplicar por esse valor. E no numerador, que é maior que 1, em cada salto vamos duas vezes mais longe do que fomos aqui e por isso tivemos de dar metade dos saltos. Espero que isto tenha feito sentido. É fácil pensar mecanicamente em como dividir frações. Agarramos em 8 terços e dividimos por 1 terço, que é o mesmo que 8 terços vezes 3 sobre 1. Ou 8 terços dividir por 2 terços é o mesmo que 8 terços vezes 3 meios. Espero que este vídeo vos tenha dado um pouco mais de intuição para entender situações semelhantes.